Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, começamos por saudar os signatários e promotores desta petição que tem em vista a criação do grupo de recrutamento da Intervenção Precoce. Deixamos aqui também um cumprimento especial a todos aqueles que trabalham na Intervenção Precoce e que dão um apoio tão importante às crianças e às respetivas famílias. A Intervenção Precoce assume um papel fundamental no desenvolvimento das crianças até aos 6 anos de idade com alterações ou em risco de apresentar alterações nas estruturas ou funções do corpo. Esta intervenção deve ser proporcionada o mais precocemente possível e deve criar condições propícias ao bom desenvolvimento da criança com uma abordagem centrada na sua família, maximizando as oportunidades de aprendizagem da criança, apoiando os pais e garantindo que os mesmos disponham dos recursos que precisam para cuidarem da criança. A Intervenção Precoce assumindo este papel importante no desenvolvimento da criança e tendo em conta a sua especificidade, deve ser assegurada preferencialmente por um conjunto de profissionais devidamente especializados. Embora haja um leque de docentes com especialização na área da Intervenção Precoce, normalmente são os professores do Grupo 910, o Grupo da Educação Especial Domínio Cognitivo e Motor, a trabalhar com estas crianças. Mas a Intervenção Precoce na Infância não se singe unicamente a este domínio. A Educação Especial engloba também o domínio da surdez e da comunicação e o da baixa visão e cegueira. Entendemos, pois, que a Intervenção Precoce na Infância deve considerar a formação específica do professor. E sabemos que o Partido Socialista concorda connosco e pensa assim. Ora, vejamos. O próprio programa do Governo diz que o ensino é um dos setores em que a especialização e a formação dos profissionais são críticas para os resultados obtidos. Por isso, consideramos que é ao Governo, através do Ministério da Educação, que compete organizar os concursos de docentes, definir os grupos e as formas de recrutamento. Até porque esta medida em causa a ser analisada esta tarde não terá impacto significativo no Orçamento de Estado. Não o fazendo agora, entendemos que o Partido Socialista o deverá fazer no âmbito do compromisso que assumiu em sede do Orçamento de Estado, de elaborar um diagnóstico sobre o modelo de recrutamento e colocação de professores e um Pleno que tenha em conta as várias mudanças na sociedade portuguesa. O Partido Social Democrata ficará atento à atuação do Governo e do Ministro da Educação, esperando que cumpra as suas promessas e que não volte a falhar com os seus compromissos, como tem acontecido no passado.